Numa distribuição Warner Brothers Television Versão Brasileira É o pânico das coisas Esse é o Tubarão ZS, devorador de piranha Devorador, devorador, devorador de piranha Devorador de piranha Devorador de piranha Vai Toma Toma Vai Toma Toma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.